Brinquedo de risco, pipa, pode causar morte e prejuízo para a rede elétrica. Em Goiás, mais de 37 mil consumidores ficaram sem energia por causa da brincadeira. Soltar pipa é uma brincadeira típica desta época, onde o vento é um grande aliado. Só que o que seria diversão pode acabar em acidente. Isso porque as linhas podem atingir a fiação elétrica, causando a interrupção de energia, curto-circuito e até mesmo rompimento dos cabos. Para se ter uma ideia, de acordo com o levantamento feito pela Enel Goiás, de janeiro a julho deste ano, mais de 37 mil clientes ficaram sem energia por causa de pipas que atingiram a rede elétrica. Goiânia e Aparecida estão no topo da lista de municípios com mais ocorrências do Estado, seguidas de Anápolis, Senador Canedo e Rio Verde. Essas linhas de pipa acabam provocando os curtos-circuitos e danificam a estrutura da rede elétrica, fazendo com que a gente tenha uma interrupção provocada pela pipa para toda aquela região. Em alguns casos, isso danifica de uma forma muito grande a rede elétrica. E aí são necessárias equipes especializadas em um número grande para fazer a sua reparação. As interrupções de energia, mesmo que de curta duração, geram grandes transtornos aos clientes, impactando a atividade comercial e o dia a dia das pessoas. Para que essa brincadeira seja uma brincadeira segura, ela precisa ser feita afastada da rede elétrica. Evitar também utilizar materiais metálicos na fabricação da pipa e também na fabricação das rabiolas. Isso é importante, porque esses materiais metálicos acabam contribuindo para um risco maior de choque elétrico. E caso essa pipa fique presa à fiação ou à estrutura do poste, que nunca tente fazer a remoção. Então, existem muitos riscos envolvidos nessa brincadeira, que é uma brincadeira inocente e muito saudável, mas que ela precisa ser praticada com segurança. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.